Recupera pra Rodelas, solta bem de frente aqui, tá lindo esse sol, né, que vem entre os coqueiros da terra do coco, hein, enquanto até aqui na lateral do campo tem coco. Dadá, dominou bonito, a briga tá boa ali, foi pra cima, deixou o primeiro, tentou deixar o segundo, prepara pra batida! Olha a diferença! E sai comemorando o Dadá Belmonte, sai comemorando o Dadá Belmonte, uma bola que parecia fora, ele tentou do primeiro, tirou do segundo, bateu uma bola com curva e ela foi morrer no fundo dos barbantes do goleiro Regis. Que curva essa bola fez, hein? Ele vai pro abraço, comemora, saindo o primeiro gol, você acompanha comigo no replay. Olha a jogada! Insistiu por ali, a marcação tava acerrada, saiu da marcação de dois. Mas aí surpreendeu o goleiro Regis. E a seleção de rodelas abre o marcador aqui, no campeonato. Toma distância, Cicinho. Vai pra batida, já jogou no Salgueiro Atlético Clube, jogador inclusive, né, preterido por vários times. Agora só no Amador, partiu pra cobrança, olhou, chegou, bateu! Gol do Cicinho! Saiu andando, observa o canto, o goleiro Regis escolheu, mas não conseguiu acertar. Ele vai pra esquerda e a bola vai na direita. Dois pra seleção de rodelas à terra do coco. Zero pra seleção da barra, na abertura do campeonato regional, aqui, na cidade de rodelas Bahia. A fazer um grande futebol sem ter dinheiro. Até no futebol amador tá caro. Sabe, se sai dinheiro tem bola, se não sai dinheiro não tem bola. Por isso que a gente tá conversando. Ih! Olha, escapou pra Cicinho ali. Cicinho é perigoso. Tá na área, saiu carregando. Deu voltando, Dadá Belmonte! Gol do Cicinho da terra do coco. De novo, uma bobeira. Cicinho pegou essa bola, levou pra linha de fundo. E aí fez o cruzamento, Dadá Belmonte sozinho. Chega lá empurrando pro fundo dos barbantes e marca o terceiro gol. Olha no replay. Olha a comemoração dos jogadores. Dadá, Cicinho. O time da barra fica observando. O time guerreiro. Mas errou de novo ali. E o Cicinho aproveitou bastante. E a gente vai dar uma boa 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 boa